Vamos falar de pandemia, já que você entrou no assunto sem nem eu dar uma pista, você é formado em enfermagem e todas as pessoas que a gente chamou aqui, a Sabrina tem me recomendado os casters lá da Red Button e muitos talentos se revelaram nesse período de pandemia. Antes de perguntar o que aconteceu com a sua carreira, caraca, você deu uma sorte, hein, meu? Sim, basicamente, tipo, foi, né, aquela situação, não, pô, e era o primeiro presencial que eu ia fazer, né, aí, tipo, já entrou a pandemia, eu falei, tá, mas fiquei, tá aí agora, tudo bem, sabia da quesita, não, é online e tal, só que, pô, como que fica, tipo, a conversa, aí, tipo, esse campeonato que eu fiz, que era pra ser presencial, não teve, né, nem online, ele acabou não rolando, só que acabou rolando outros. E era tudo no quesito online, falei, não, tudo bem, né, vamos começar a fazer online, faz online pra cá e faz online pra lá, e online de um lado, online do outro, aí, tipo, foi que levou o ano de 2020 inteiro. Que aí ficamos trancados em casa, e você sendo, foi estudante de enfermagem, acompanhou tudo o que aconteceu, e a saúde mental nesse processo, e foi bom, de uma certa forma, pra sua carreira, como é que foi isso? Foi bom e não foi bom, porque eu era uma pessoa que eu tinha uma rotina muito, tipo, saía todo dia, faculdade, então, tipo, era aquela situação bastante, né, acordava de manhã, ia pra aula, trabalhava tarde, voltava pra casa, ia pra academia, então, tipo, tipo, a situação, saía todo santo dia, tipo, de domingo a domingo, eu tava na rua, ou realmente só passeando, ou, né, estudando na academia, trabalhando, aí começou, tipo, os primeiros 15 dias, aquela situação, estuda e férias, tô tranquila. É, quando a gente achou que a pandemia ia durar 15 dias, você lembra disso? É, não, era maravilhoso, né, não, é só 15 dias, tô de férias, tal, até tô jogando, tipo, meu, tava em casa jogando, pra mim, era tranquilo, assistia, deixava ali minha aula online de lado, jogando, aí, deu um mês, eu falei, caramba, né, velho, um mês, aí, tipo, dois, três, quando deu ali, já no sexto mês, já tava, a gente não aguenta mais, pelo amor de Deus, eu preciso dar uma volta na rua, eu fiquei numa situação que, eu digo que não, que não foi, tipo, ah, não acabou com o meu mental, mas a falta da academia foi o que me pegou muito, que, como eu sou muito ansiosa, então, a academia sempre me ajudou a controlar essa ansiedade, então, a falta da academia foi onde fez, tipo, a minha ansiedade de lá pra cima, e com ansiedade, tipo, tem gente que consegue controlar numa boa, tipo, ah, distrai, distrai e tal, só que a minha ansiedade, se eu fico ansiosa, eu começo a comer, então, tipo, era com a situação, eu comi o dia inteiro, tipo, aí que foi mais pesada ainda, mas, consegui levar, não foi nossa, né, não foi bom, mas, tipo, o que mais pegou mesmo foi o quesito da ansiedade, tipo, ansiedade, tipo, eu ficava pensando, nossa, eu tinha uma rotina, todo dia eu saía, agora foi, eu ficava pensando, nossa, cadê a minha rotina, eu aguento mais ficar em casa, preciso fazer alguma coisa, preciso sair, os dias são todos iguais, os dias são todos, e eu jogar, já não tava adiantando, tipo, eu já, tipo, eu entrava no jogo, já tava saturada, não conseguia mais, tipo, jogar, aí, realmente, o que me ajudava, tipo, a dar aquela controlada, eram os campeonatos, tipo, e realmente, dava aquela segurada, porque não era tudo igual, tipo, cada dia era uma coisa diferente. Tchau, gente.